Em novembro de 2023, em primeira votação, e em dezembro de 2023, em segunda votação, foi discutido e aprovado pela Câmara Municipal de Araraquara o projeto de lei proposto pela Prefeitura de aumento de TBI e, como justificativa, seria para subsidiar o transporte coletivo de Araraquara. Pois bem, nós requeremos, e aqui está o pedido para a Prefeitura, que nos colocasse detalhadamente todo esse projeto, com planilhas, com numéricas, que realmente comprovasse essa necessidade do transporte coletivo, já que foi destinado 500 mil reais mensais a ela, mas não temos nenhum parâmetro para poder realmente saber se é essa necessidade. Bom, tivemos a resposta da Prefeitura Municipal de Araraquara e que contradiz totalmente a justificativa do projeto. E nessa resposta da Prefeitura, foi nos dito que era apenas uma exemplificação, que não tinha nada em tese, concreto, que ligasse o aumento do TBI ao subsídio do transporte coletivo.